Seguimos aí com várias entrevistas aqui dentro desse grande evento que é a 16ª edição do Cooper Show. Ao meu lado está o subsecretário da Agricultura do Estado de São Paulo, Orlando Mello. Ele fala um pouquinho sobre a importância desse grande evento. Primeiramente, Orlando, obrigado pela sua atenção. O agronegócio é uma grande sustentabilidade hoje para o nosso país, dentro da economia. Representa uma grande expressão no PIB econômico. Gostaria de saber aí para o governo do Estado qual é a sua visão da importância de eventos como esse que fortalece o agronegócio e também fortalece os pequenos produtores. Sem dúvida. Primeiro, agradeço a atenção de vocês. A gente está trazendo a nossa palavra do governo do Estado, da Secretaria da Agricultura, a todos os seus telespectadores, seus ouvintes. É uma satisfação muito grande estarmos nesse evento porque é um evento onde você traz tecnologia, informação para o produtor. Que é isso que tem feito a diferença na agricultura do Estado de São Paulo e do Brasil. Estamos tendo recordes sucessivos. Safra de 22, vamos ultrapassar aí os 300 milhões de toneladas, que era algo que se imaginava para daqui uns dois anos. Vamos chegar a 310 milhões de toneladas. São Paulo também vem em um crescente nas suas principais atividades, que é cana-de-açúcar, soja, café, laranja, milho, carne, suína de aves, carne bovina. Quer dizer, embora São Paulo tenha aquele conceito talvez do Estado industrial, mas 20% do PIB do Estado é do agronegócio paulista. E São Paulo é o segundo maior produtor agrícola do Brasil, só perde para o Mato Grosso. As exportações de 23, fechamos esses dados recentemente, é lá do Instituto de Economia Agrícola da Secretaria. São Paulo tem uma participação nas exportações do agro de 16,9% e o Mato Grosso, que é o primeiro colocado, 19,3%. Só que Mato Grosso tem o dobro da área agrícola de São Paulo. Então, isso mostra o quanto a agricultura do Brasil está pujante. Você disse bem, é o setor mais forte da economia brasileira, que os agricultores realmente têm investido em tecnologia, buscando produtividade, com aumentos mínimos de área. Que, na realidade, o aumento de área de cultura está se dando muito mais em cima de áreas de pastagem, que já, de certa forma, são áreas agrícolas. Nunca sobre áreas desmatadas ou áreas novas. Isso é muito importante. Isso mostra que o nosso agro é sustentável, eficiente e tem ganhos em cima de produtividade. E muito mais produtividade virá vendo as tecnologias que nós temos aqui nesse show do agro que a Copermota monta aqui mais uma vez. Onde você tem tecnologias nas áreas de grãos, na área de mandioca, na área de pecuária, no segmento de máquinas e insumos, para que o agricultor venha aqui, se atualize e leve isso para a sua próxima safra. É isso que nós queremos, é isso que faz o diferencial. Então, oxalá, a gente continue crescendo nesse segmento. E parabenizo a todos os produtores de São Paulo e do Brasil pela excelência do trabalho que tem feito, alimentando praticamente quase um bilhão e meio de pessoas no mundo. Legal, obrigado. Nós ouvimos aí, né, nós conversamos com o subsecretário da Agricultura do Estado de São Paulo, o Orlando Mello, ele que falou aqui para o portal do R.A. E a Revista Agrícola segue hoje aí fazendo uma cobertura toda especial. Revista Agrícola, como sempre, colhendo o melhor do campo. E assim ficou pronto. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto